O serviço de iluminação pública tem sido destaque no Brasil, como um dos segmentos de maior participação no setor das parcerias público-privadas. Nesse cenário, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social publicou o edital para a contratação dos consultores do projeto de estudos sobre iluminação pública, elaborado em conjunto com a Secretaria Municipal de Parcerias Público-Privadas e Concessões de Teresina. Uma consultoria em parceria com o BNDES, em parceria com a Prefeitura, vai estudar, fazer o diagnóstico, os projetos e toda a modelagem econômica e jurídica necessária para realizar a PPP de iluminação pública. As concessões e parcerias público-privadas são uma inovação nas capitais Teresina e Porto Alegre, uma iniciativa que precisa ser estudada, já que estabelece um contrato de longo prazo. A iluminação deve funcionar de forma análoga do que ela funciona hoje, mas com mais qualidade e mais tecnologia. Substituição das luzes normais pelos luzes de LED, a questão da telegestão, onde você vai poder saber do computador de uma central, onde as luzes estão apagadas, onde não estão e o aumento da iluminância de algumas áreas mais sensíveis da cidade. A efetivação da parceria exige estudo e um longo processo burocrático, na tentativa de corresponder às necessidades da população. A gente sente que o prefeito tenta resolver os problemas da iluminação pública de Teresina, mas nós sabemos que a dificuldade é muito grande, principalmente nessa crise financeira que o país vive. A parceria pública-privada, ela seria importante, desde que todos realmente façam o seu papel, tenham responsabilidade com o investimento que vai ser feito. Eu acredito que tudo que venha para melhorar a vida da população, principalmente a iluminação pública, é bem-vinda para a sociedade. As licitações da parceria público-privada têm previsão para ocorrer no próximo ano.